Ora, lembrando que a sua credibilidade é o que de mais importante tem no Jornal do Meio Dia, viu? É através da sua confiança que nós reforçamos a nossa importância e a nossa força. Por isso, você sabe que aqui no Jornal do Meio Dia, problema mostrado é problema resolvido. E ao longo de todos esses anos, em especial nesse em que comemoramos 30 anos, 3 décadas, você é convidado a conferir um pouco de tudo que já conquistamos juntos. Muita gente recorre ao nosso jornalismo para registrar aqui as reclamações. E o morador está na bronca com a falta de iluminação pública na Praça Santos Dumont, Alameda Corcovado, aqui em Goiânia. Tem algum problema aí no seu bairro? É problema nosso também. Aqui a gente faz a ponte entre você e a autoridade para resolver o problema. Problema mostrado, problema resolvido. Olha aqui. Jardim Novo Mundo, bocas de lobo entupidas. Olha a situação que estavam os bueiros. Quando chovia, em nada a estrutura ajudava a escoar água da chuva. O telespectador chamou nossa reportagem e o problema foi resolvido. Quero agradecer à TV Serra Dourada, que eles cobraram da CEINFRA e estão aqui fazendo o serviço. Está aí, muito obrigado. Nosso telespectador Batistinha, sempre atento aos problemas da cidade, registrou uma boca de lobo aberta na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás. No dia seguinte, o mesmo Batistinha gravou a CEINFRA executando o serviço. Olha aí, pessoal. A CEINFRA já está arrumando. Olha lá. Parabéns para a TV Serra Dourada. Parabéns para a CEINFRA também. Olha aí, pessoal. Onde era poeira, agora asfalto e morador agradecido. E asfaltaram aqui, ó. Estava um poeirão danado aqui, ó. E queria muito agradecer também à TV Serra Dourada, que empenhou aí junto aos órgãos competentes aí, ó, que veio arrumar o asfalto aqui, ó. Buracos na rua atormentavam moradores do Jardim Canedo. Jornal do Meio Dia. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para ver se vocês vêm me ajudar. Peço para poder vir tapar esses buracos aqui na porta da minha casa e ninguém toma nenhuma providência. Nosso jornalismo cobrou providências e, em seguida, moradores registraram o trabalho de tapa-buracos. No recanto das Minas Gerais, em Goiânia, a denúncia da população também foi ouvida. Mais uma vez, só tenho a agradecer ao Jornal do Meio Dia aí, a prefeitura que veio resolver o meu problema aqui. Muito obrigado aí, mais uma vez, a vocês. No Jardim Novo Mundo, depois da denúncia feita através do Jornal do Meio Dia, o vazamento de água foi resolvido. Agradecer à TV Serra Dourada. Pedimos ontem e hoje a Saneá está aí arrumando. E depois, a reconstrução do asfalto também. Agradecer aí à TV Serra Dourada. Nós pedimos para tapar o buraco aqui das ruas de fora e já tamparam. Sabe aquele problema de lâmpadas acesas? Pois é, nós também mostramos várias situações pela cidade. Uma delas, no Jardim da Luz, em que moradores reclamavam dessa situação. O Jornal do Meio Dia, que é o Márcio Oliveira, do Jardim da Luz, onde nós solicitamos, através de vocês, né, a resolução do problema desse poste. Ficava 24 horas ligado. O problema foi resolvido. Muito obrigado a vocês e a prefeitura de Goiânia. Reclamações também do setor Ponta Caiana, em Trindade. Por lá, a população esperava, fazia muito tempo, pela poda de uma árvore. Essa árvore aqui está correndo o maior perigo. Eu peço apoio do Jornal do Meio Dia, porque essa árvore aqui está condenada, ela está morta. Nós mostramos a reclamação e o morador registrou a solução. E eu só tenho a agradecer, né? O Thiago também vinha tendo problemas com uma árvore, recorreu à nossa reportagem e depois fez questão de agradecer. Hoje já está assim, ó, tudo limpinho. Graças a vocês, o Jornal do Meio Dia. Muito obrigado. Olha como estava a situação da estrutura que sustenta uma ponte da GO-010. Desmoronando. Nossa equipe foi lá, registrou a preocupação dos moradores. Mais uma vez, problema resolvido. Estivemos aqui com a equipe, fazendo aqui um link ao vivo com o Maicon Leão, cobrando, né, ali da GO-INFRA para tomar providência a respeito dessa ponte que estava prestes a cair. E nós fomos atendidos. Fica aí o nosso agradecimento à TV Serra Dourada e à GO-INFRA. O nosso muito obrigado. Quem ficava debaixo de sol forte ao relento, aguardando ônibus na GO-060, finalmente pôde contar com um abrigo enquanto espera por transporte. Veja o antes e o depois. Muito obrigado, Jornal do Meio Dia. Que bom que Goiânia pode contar com vocês. Moradores estavam no escuro lá em Anápolis. Olha como estavam as ruas. Foi quando a população pediu socorro através do Jornal do Meio Dia. Não demorou para a nossa telespectadora mostrar a solução. O pessoal veio, tá? Já está tudo iluminado. Muito obrigada aí pela força. Agora eu já posso sair do meu serviço aqui tranquila. A falta de sinalização vinha provocando acidentes no Jardim Atlântico aqui na capital. O Jornal do Meio Dia entrou no caso e a sinalização deixou de ser um problema. Com a ajuda do Jornal do Meio Dia, nós conseguimos aqui para o Jardim Atlântico, olha que maravilha, sinaleiro. E é assim, quando acionado, o Jornal do Meio Dia vai atrás da solução. As nossas equipes só descansam depois do problema resolvido. E não é só na área da infraestrutura, não. Na área da saúde também. O Jornal do Meio Dia está sempre atento aos seus problemas. Quem vê a Anny assim, sonhando com um banho de piscina, nem imagina que ela ficou dois anos à espera de uma cirurgia e com uma traqueostomia por conta de um estreitamento na laringe. A mãe recorreu ao Jornal do Meio Dia. Dois anos sem poder ter uma vidinha normal, brincar, né? Fazer coisas que criança gosta de fazer. Brincar com terra, né? Sair, viajar. Ela não podia fazer essas coisas. A garotinha finalmente foi operada. Se recupera bem. A mãe é só gratidão. Depois que a reportagem passou, aí logo a gente conseguiu a vaga, né? No hospital. Foi muito importante, né? Porque tinha muito tempo que eu estava procurando nessa vaga no Hospital das Clínicas para o tratamento dela. Então o Jornal do Meio Dia ajudou bastante. Que maravilha, né? Nossa maior intenção aqui é comemorar a sua audiência, a sua confiança no Jornal do Meio Dia. E vamos falar com o Felipe Araújo, que também está com a gente nessa estrada aí. Felipe Araújo, JMD, 30 anos. Fala, galera. Aqui é o Felipe Araújo. Eu estou passando aqui para desejar os parabéns para toda a galera do Jornal do Meio Dia pelos 30 anos de muito sucesso. Luciana, Lucílio, parabéns. Espero que eu possa estar junto com vocês várias vezes ainda. Eu que sou sócio aí do Jornal do Meio Dia. Muito obrigado por fazer do nosso almoço muito melhor. Tamo junto. É sócio mesmo, já tem crachá aqui. Valeu, Felipe. Muitíssimo obrigado pelo carinho de sempre.